ARAVAS POMBOGIRAS LAROIE POMBOGIRAS ARAVAS POMBOGIRAS LAROIE POMBOGIRAS LAROIE POMBOGIRAS O gato mia meia-noite na Calunga Ouro já pia quando chega na inclusa Dos portões do cemitério, dá pra ouvir a gargalhada Saravadona, mulambo, que vem caminhando na estrada O gato mia meia-noite na Calunga Ouro já pia quando chega na inclusa Dos portões do cemitério, dá pra ouvir a gargalhada Saravadona, mulambo, que vem caminhando na estrada Mas como ele usa o caminhar Sua beleza encanta quem olhar É POMBOGIRAS Que comanda essa inclusa Sua saia é rei retalho E é assim mesmo que ela usa É POMBOGIRAS Que manda no cemitério Ela é maria pulando, dona de todo mistério O gato mia meia-noite na Calunga Ouro já pia quando chega na inclusa Dos portões do cemitério, dá pra ouvir a gargalhada Saravadona, mulambo, que vem caminhando na estrada Mas como ele usa o seu caminhar Sua beleza encanta quem olhar É POMBOGIRAS Que comanda essa inclusa Sua saia é rei retalho E é assim mesmo que ela usa É POMBOGIRAS Que manda no cemitério Ela é maria pulando, dona de todo mistério Saravadona pulando, saia olê POMBOGIRAS Saravadona pulando Saravadona pulando, saia olê POMBOGIRAS Saia olê POMBOGIRAS POMBOGIRAS Obrigado.